Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês o Switch Sports, é isso aí A nossa, nosso sucessor espiritual aí do Wii Sports, vocês lembram aí quem lembra? Na verdade não tem como você não lembrar né, o Wii Sports, se eu não me engano, é o jogo mais vendido da história É isso aí que você tá ouvindo, o jogo mais vendido da história dos videogames E com certeza foi um jogo muito popular na época do Wii Pra você que não tá ligado que tipo de jogo é esse, é um jogo que tem alguns minigames baseado em esportes, óbvio E você joga com os controles de movimento né, na época do Wii lá, era com o Wii Motion lá E agora a gente vai ter que ir com os controles do Switch ali, com os dois controles, os Joy-Cons né, que você pode jogar aí com certeza tá E nessa coletânea de minigames, nós temos aí 4 minigames que foram apresentados nesse trailer né Mas eu acho que vai ter mais né, 4 eu acho muito pouco pra ter, se for 4 só vai ser um pouco decepcionante Mas a gente ainda não sabe todos os jogos que vão ter E a gente tem aí, futebol que é pra você basicamente cabecear a bola pro gol Temos o tênis que é clássico já nos jogos do Sweet Sports né, do Wii Sports Temos o maravilhoso boliche, jogava demais quando um amigo meu tinha o Wii, a gente levava pra alguma... Sabe, vai fazer um churrasco, leva o Wii lá e a gente vai jogando horas e horas de boliche E também vai ter aí o vôlei que dá pra jogar em até 4 pessoas, eu acho que todos vão dar pra jogar em até 4 pessoas Então, bem legal, parece ser bem divertido, vai ter badminton também né, tipo uma peteca com raquete Quem tá ligado aí nas Olimpíadas né, um esporte bem popular nas Olimpíadas E vai ter aí alguns outros jogos, eu espero a mais aí no nosso querido Sweet Sports tá Ele tá previsto pra lançar aí dia 29 de abril, então é já, daqui a pouco já tá lançando aí Então fica ligado que é um jogo divertidíssimo pra você ter aí no seu Switch pra jogar em galera Pra levar pra uma festa, pra um churrasco, pra você se divertir aí com o povo Ou até pra jogar em casa aí com a sua família né cara Então é isso aí, esse é o vídeo de hoje que a gente tinha pra trazer pra vocês Sweet Sports, fica de olho que é um jogaço aí pra você se divertir com a galera, show? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece também aí de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...